Música Saudações, eu sou o professor Charles Camelo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós falaremos sobre a agropecuária brasileira. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Bem senhores, vamos fazer uma breve introdução a respeito da relação entre a indústria e a agricultura. Com a industrialização do país em meados de 1950, a cidade passou a dominar o campo e a agropecuária passou a desenvolver um papel triplo. O papel principal hoje da agropecuária no que diz respeito à questão da economia de um país é gerar capitais por meio das exportações. Conforme nós sempre estudamos em Geografia, as exportações de gêneros agropecuários nós classificamos como commodities. A segunda finalidade da agropecuária para a economia de um país é fornecer matérias-primas ou combustíveis necessários para os bens fabricados pelas indústrias. Então hoje no Brasil com essa tecnologia dos biocombustíveis, de certa forma o ambiente agropecuário passa, além de fornecer as tradicionais matérias-primas, a fornecer matriz energética para o ambiente industrial em si. E o terceiro ponto, ou terceiro fator, trata-se de alimentar a população. Visto que hoje no Brasil, como de certa forma o setor de agropecuária é voltado para o alimento da população, principalmente no que diz respeito à agricultura, de certa forma hoje acaba até ali sendo classificados os gêneros agrícolas em culturas de rico e culturas de pobre, visto que os dois primeiros motivos que levam ali a relação da indústria agricultura, eles são os mais, de certa forma, valorizados pelos grandes produtores, visto que gerar capitais por meio das exportações e fornecer matérias-primas ou combustíveis para as indústrias são bem mais lucrativos do que simplesmente investir em alimentação para a população. Agribusiness O termo agribusiness ou agronegócio, ele designa toda uma cadeia de produção interligada de bens que dependem um dos outros e que vai desde produtos agrícolas, máquinas e equipamentos agrícolas até os produtos industrializados. O grande destaque do agribusiness ou agronegócio brasileiro tem sido a soja e hoje representa cerca de 10% das nossas exportações, tornando o Brasil o maior exportador de soja do mundo. Dentre os motivos para o Brasil expandir o seu agribusiness ou agronegócio, nós podemos mencionar a disponibilidade de terras férteis, a disponibilidade de água e principalmente a tecnologia apropriada para os eventuais investimentos, tal como os biocombustíveis, os alimentos transgênicos e principalmente as aves. Estrutura fundiária Quando nós falamos em estrutura fundiária, estamos falando sobre a forma de como as propriedades agrárias de uma área ou de um país estão organizadas, isto é, o seu número, tamanho e distribuição social, sendo um dos grandes problemas agrários do Brasil devido à concentração de terras nas mãos de poucos. Então, conforme nós já temos estudado, no caso do Brasil, a estrutura fundiária é concentrada, ou seja, existe uma minoria que detém grandes quantidades de terra, visto que uma imensa maioria não detém terras. Sendo assim, essa questão é foco de conflitos e, desde a República Nova, discute-se um projeto de reforma agrária. Reforma agrária que veremos no próximo slide, o que é, como se configura e quais são os empecilhos no Brasil que impedem a realização de uma reforma agrária. Conforme nós podemos observar neste mapa, que demonstra o aproveitamento das terras brasileiras, primeiramente nós temos as regiões de ocupação rarefeita, Em segundo plano, nós temos as áreas caracterizadas pelos latifúndios com minifúndios. Em terceiro plano, nós temos as médias e grandes propriedades. E, em último plano, em um tom mais escuro, nós temos o predomínio das grandes propriedades rurais. Reforma agrária Desde os anos 50, discute-se no Brasil a reforma agrária. O que é uma reforma agrária? A reforma agrária, senhores, consiste em uma distribuição das propriedades do meio rural, ou seja, uma melhor distribuição da terra. A reforma agrária, ela não é uma medida socialista, Ela não tem praticamente nada de socialista. Por quê? Porque a maioria dos países desenvolvidos capitalistas, das grandes potências, Elas já realizaram a reforma agrária. E hoje a agricultura tem um papel significativo dentro dos seus desenvolvimentos econômicos. Aqui, no que diz respeito à reforma agrária brasileira, Existe um órgão encarregado de, de certa forma, promover a reforma agrária. Este órgão é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o chamado INCRA, Que ainda tenta colocar em prática a reforma agrária no Brasil. Só que, porém, ela torna-se cada vez impossível, Visto que a maioria dos parlamentares que deveriam votar sobre o projeto, Eles são latifundiários. E praticamente seria quase impossível um deputado ou um senador aprovar um projeto Que, de certa forma, iriam prejudicá-los. E até hoje a reforma agrária é alvo de discussões, alvo de contestamentos, E um desses movimentos de contestação é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, Que defendem uma reforma agrária radical E, como meio de chamar atenção, promove a invasão de propriedades agrícolas Tanto as que são utilizadas para fins econômicos, as terras aproveitáveis, Como as que não são utilizadas para fins econômicos. Ok, senhores? A agricultura brasileira É muito comum, quando nós trabalhamos a agricultura brasileira, Agruparmos ela em duas categorias. A primeira categoria, conforme eu disse na introdução da nossa aula, Trata-se das chamadas culturas de pobre. Quais são os cultivos que estão inseridos dentro das culturas de pobre? Nós podemos mencionar o feijão, a mandioca, o milho e o arroz. E, dentro das culturas de rico, os cultivos que estão inseridos dentro dela São a cana-de-açúcar, o café, a soja, o algodão, a laranja. Sendo assim, senhores, quando nós falamos em culturas de pobre, As culturas de pobre, elas são destinadas à produção de alimentos para a população. Já no caso das culturas de rico, elas destinam-se à exportação ou à transformação industrial. Visto que as culturas de rico, elas têm um valor rentável bem superior aos cultivos presentes nas culturas de pobre. Sendo assim, os principais produtos agrícolas do Brasil são a soja, a cana-de-açúcar, o café, o algodão, o cacau e a laranja. Isso no que diz respeito aos produtos que são destinados à exportação. Dentre os outros produtos, os que se destacam principalmente para o consumo da população brasileira, Nós podemos mencionar o feijão, o milho, a mandioca e o arroz, dentre outros produtos. A pecuária brasileira A criação bovina é o tipo de pecuária mais importante no Brasil, tanto por fornecer a segunda carne mais consumida, quanto por produzir leite para as indústrias de laticínios e para o consumo da população. Os principais rebanhos do Brasil, além do bovino com cerca de 210 milhões de cabeças, são o suíno com 35 milhões de cabeças, ovinos, 16 milhões de cabeças, caprinos, 10 milhões de cabeças, equinos, 6 milhões de cabeças, bufalinos, 1 milhão de cabeças e as aves, totalizando 950 milhões. Dentro desses 950 milhões, estão inseridos as galinhas, galos, frangas, frangos, pintos e codornas. Bem, senhores, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dela e até o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado.